Se você quer um upgrade no cenário, é tradição aqui do canal, já fiz outros assim Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor e Emini Como vocês podem ver, eu amo console e setro Hoje eu vou fazer um upgrade aqui no cenário, a gente já fez vários Inclusive eu acho bem interessante se você voltar vários vídeos Entrar aqui no canal e for na aba vídeos ali, voltar bastante Você vai ver esse cenário crescendo, porque a câmera fica no mesmo lugar sempre Eu mudo milimetricamente, às vezes uma coisa ou outra Recentemente eu abri um pouquinho mais a lente, pra mostrar um pouquinho mais do ambiente Queria falar aqui mais ou menos, tentar me expressar o que eu planejo fazer no futuro Quero só mostrar algumas adições, eu acho que não vai aparecer Aqui na imagem da câmera, eu consigo ver no computador Mas depois eu sei que a imagem bruta corta um pouquinho a parte de cima e de baixo Talvez não apareça Mas em cima do meu quadro do Green Boy Tem uma plaquinha que meu pai me deu de aniversário, escrito Gamer Vou colocar ali, meu aniversário foi dia 15 de abril, mês passado Eu nem falei nada aqui, porque eu não costumo comemorar muito o aniversário E o que mais? Esse dia de aniversário a minha mãe, os meus pais são divorciados E a minha mãe me deu uma furadeira Na verdade pra minha mãe e meu padrasto, meu padrasto ele é engenheiro elétrico Ele que me ajuda muitas vezes em dúvida que eu tenho Pra montar essas luzes que eu fiz aqui E eles me deram aqui uma furadeira, um kit de brocas e um kit de parafuso Pra eu poder continuar colocando aqui os meus quadros todos Eu comprei também na Elo 7, que é um site de artesanato aqui brasileiro É bem interessante o site Umas canaletas, mais ou menos do tamanho dessas trateleiras que estão aqui Eu quero colocar elas com uma distância Uma distância que dê pra colocar, sei lá, algum console Alguns portáteis aqui Vamos ver o que eu vou colocar, não sei ainda Acho que eu vou passar eles, esses consoles que estão aqui Pras canaletas Esse raio, futuramente, eu quero que ele fique aqui na porta A porta vai ter umas grades, uma coisa assim E aqui, ao invés de raio, vai ter uns LEDs em linha, assim Play, play, umas barras Aqui, talvez, atrás dessa prateleira tenha um backlight Iluminando tudo aqui por trás Todas essas prateleiras e talvez também as canaletas no futuro Esse pocket Pikachu, que é uma adição recente aqui do canal Acho que vai pra dentro daquele quadro ali O branco, que tá vazio ainda Eu quero essas luzes Por enquanto o raio que tá aqui, essa luz aqui também Eu quero que a fiação dela passe por trás do quadro Eu vou fazer essa fiação toda em USB Ali vai ter tipo um USB, um hub de USB que entra um 4 Assim eu posso ligar todas as luzes de USB direto Daria pra fazer isso de forma muito mais barata Com fio elétrico Só que aí é muito maior USB pequenininho E também... Ah, eu queria fazer de USB Acho que é mais prático Colocar, tirar, ele é bem pequenininho Quero deixar tudo atrás do quadro Porque por enquanto é difícil de ver na câmera Mas o fio dessa luz e dessa luz passa por aqui É muito fácil de alguém talvez um dia esbarrar Não aconteceu, mas pode acontecer E aqui tem um monte de tomada maluca Eu quero que tenha só uma Que aí vem pra cá e depois a gente espalha direitinho Eu acho que é isso Eu tenho aqui uns negócios de prender Eu vou usar isso pra prender cabo e coisa assim Eu acho, como eu disse Aqui é a tomada que tá ligada a essa câmera Que tá ligada ao computador Que tá ligado o mic do áudio e tudo isso Eu vou até exportar o áudio agora pra não ter perigo Eu vou tentar fazer tudo sem desligar e deixar gravando Talvez não seja possível Provavelmente em algum momento eu vou ter que desligar E voltar depois Mas eu acho que a edição desse vídeo vai ser bem dinâmica Eu falei agora Vai começar um clipzão da evolução E depois no final eu volto pra trocar ideia com vocês Tamo junto Se vocês tem alguma ideia de adição aqui pro cenário Tá virando uma grande nave espacial retrofuturista Cês não acham? Essas são as canaletas, se liga Ela fica aplicada assim na parede E é aqui que eu quero colocar os consoles E ela tem mais ou menos o tamanho desse daqui Por poucos centímetros não tem, mas tudo bem Eu vou calcular agora as distâncias Percebi que eu preciso de uma régua Vamos lá usar o presente Da mamita Que é esse jogo de brocas E esse jogo de parafusos E a furadeira que tem aqui atrás de mim Pela primeira vez Voilá Eu vou usar Tem madeira, concreto e metal Se eu não me engano é a 8 Mas eles recomendam um furaco a 6 E depois passar a 8 Rapidão Porque assim o buraco fica mais apertado Pra você A broca não A bucha não ficar solta Vou tentar repetir a mesma coisa que eu fiz ali nos outros Porque funcionou na real Gostei como ficou Já vou separar aqui também Os parafusos certos Que aí agora eu não sei Qual teria que ser na real Tinha que ter um papel com uma colinha né mano Tá, deixa eu pegar a bucha certa aí eu vejo Vai ser IV8 IV8 Acho que é essa aqui Quase o maior que tem Mas não é o maior que tem Deve ter vindo na verdade aqui dentro Da caixa já as buchas Deixa eu ver Não achei Bora continuar aqui Deixa eu ver Uma coisa linda! Ó, agora eu vou colocar aqui dentro esse cabo USB que tem uns 2 ou 3 metros, com esse USB Hub que é bem fininho, bem pequenininho, quero que ele fique atrás do quadro tudo. Tentar fazer um cabeamento USB pra no futuro ficar fácil de colocar mais luz ali. Vamos lá, vamos lá. Música Acho que foi, hein? Se liga aí Demorei várias horas Ah, não tá claro ainda Que horas são? Ah, são 5 horas Comecei, acho que era 3 horas por aí Mas coloquei aqui 3 canaletas Caiu bastante poeira Vou ter que aspirar já já Só que pra eu aspirar Melhor que eu tire essa tomada daqui Porque caiu poeira nela também E só que essa tomada aqui Como eu disse antes É a que tá tudo ligado aqui Então não tem como desligar agora Porque até a câmera fica na tomada também Coloquei aqui em cima Os consoles portáteis modernos Esses que estão saindo agora Que eu faço bastante vídeo Aqui todos os meus mods E por enquanto Ali eu organizei outros consoles originais Que não tão modificados Os controles ficaram como ficaram O Pocket Pikachu que tava ali no canto Tá aqui Eu quero gravar um vídeo muito em breve Colocando ele ali no quadro Vamos voltar ali pra cá por enquanto Enquanto ele ainda não vai E é isso Tamo evoluindo hein O cenário Consegui passar os cabos aqui da luz Ali pra trás Como eu tinha falado Eu planejava organizar os cabos Todos hoje Só que cara É tão difícil Que eu tô com preguiça De fazer isso agora Provavelmente eu devo fazer isso Essa semana Quero dar uma organizada aqui no escritório Hoje deu uma esvaziada boa já Sobraram três canaletas Eu penso em talvez colocar elas ali em cima Não sei se tem muito espaço Talvez em cima aqui dos quadros Ou talvez eu guarde Tem vários lugares aqui no escritório Umas paredes que talvez eu possa colocar Mas não quero sair furando tudo E colocando só por colocar Entendeu? Eu guardo elas e uso no futuro É isso Acho que é isso Isso daqui é um upgrade no cenário É tradição aqui do canal Já fiz outros assim Gostei muito Tive algumas ideias Enquanto eu fazia aqui Eu pensei em talvez testar Colocar uma luz Posicionada nesse ventilador E ver se as hélices De repente Não refletem na parede De uma forma interessante Artística Não sei Cozinhando as ideias Vou pirando aí Vou pensando em umas coisas Se vocês tiverem sugestões Pro canal Manda aí Eu quero colocar muita luz Aqui de fundo ainda Dar um upgrade legal Galera Muito, muito obrigado por acompanhar Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Emini Como sempre Eu volto No instante